Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós nesta noite está em Tiago 4. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Proventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que guerriam com os vossos membros. Cobiçais e nada tedes, sois invejosos, cobiçosos e não poderes obter combates. E guerriais nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleitos. Adutérios e adutérias, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que a Escritura diz em vão? O Espírito que há em nós, habita, tem-se um. Antes ele vá, maior graça. Portanto, diz que Deus resiste aos soberbos, porém, da graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegais-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti vossa miséria, lamentai e chorei, e convertei-se vosso riso, e, portanto, vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, não és cumpridor da lei, mas o juiz. Há só um legislador, e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar outro, ou outro alguém? Agora ouvi em vós e dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Digo a vós, que não vos sabeis o que acontece amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em vez disso, deves dizer, se o Senhor quiser, ou se o Senhor vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriei em vossas persuasões. Toda glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz cometer o pecado. A palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, primeiramente, que nós devemos chegar a Deus. E quando a gente chega a Deus, Ele chega a nós. Nós devemos sujeitar, se humilhar, para que sejamos exaltados pelo nosso Senhor. E Ele diz que nós devemos resistir das coisas mundanas, das coisas do mundo, dos pecados, das coisas que neste mundo tem que não é de Deus. Porque quando resistimos, diz a palavra que o diabo vai fugir de nós. Mas nós temos que resistir. Assim como Jesus foi tentado ali, por Satanás, quando Ele estava 40 dias ali no deserto. Ele foi tentado. O diabo chegou até Ele e disse, se tu realmente é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele, não só de pão viverá o homem. Ele resistiu ao diabo. E o que aconteceu com o diabo? O diabo fugiu. O diabo tentou o próprio filho de Deus. Ele não vai tentar eu e você. se Ele teve a astúcia de ir e tentar o filho de Deus. O filho do Todo-Poderoso. O filho do Senhor dos Exércitos. Você acha que eu e você não estamos sujeitos a tentações do diabo? Estamos. mas a palavra diz que nós devemos resistir. Resistir firmes. Porque quando resistir, Ele fugirá de nós. Aqui diz para nós, sujeitar e fugirá de Deus. Resistir o diabo. E Ele fugirá de vós. E Ele diz que a nossa vida ali também, a nossa vida é passageira, é como um vapor. vem. Ela vai. E não podemos falar assim, não, daqui a um ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É se Deus permitir, se Deus quiser. Porque nós não somos o dono da nossa vida. O dono da nossa vida é o Criador, é o Senhor dos Exércitos. É Ele que sabe se amanhã vamos estar vivos ou não vamos estar vivos. Então não adianta dizer com arrogância que amanhã ou depois ou daqui a um mês ou daqui a um ano eu vou fazer isso. Tudo devemos levar em conhecimento a Deus. Ele é que permite se vamos chegar lá ou não vamos chegar ou como chegaremos até lá. Ali diz que quando a pessoa é amiga do mundo, ela é inimiga do Deus. Porque no mundo há o maligno. Há. O quê? O pecado. No mundo há o pecado em todas as regiões, em todas as craças. Ali há o pecado. Ali há coisas que não te levam a Cristo. Então quando diz olha no mundo, se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Porque quem é amigo de Deus não é que seja inimigo do mundo. É porque ele vai poder separar. Ele vai poder avaliar. A própria palavra diz examinais a ti mesmo. Você tem que fazer uma autoanálise se o que você está fazendo, aonde você está frequentando ou aonde você está indo é de Deus. O que vou fazer? O que estou fazendo? Será que... Porque a palavra diz que nós somos membros de Cristo. E se nós somos membros de Cristo, Cristo está em nós. O Espírito Santo, o Consolador está em mim e está em você. Será que aonde você está indo você realmente olharia e falava assim aqui Jesus pode vir. Aqui neste local Jesus pode entrar. Porque quando você entra nesses lugares, se Jesus é parte do nosso corpo, parte do membro, se Ele está ali, você permitiria Jesus entrar onde você entrou? Refrita onde você está indo, o que você está fazendo. porque a própria palavra Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, ele é filho de Maria e José, ele viveu ali com Jesus, é o meio-irmão dele, um livro escrito 65 anos, pós-morte de Jesus Cristo. E Ele traz esse ensinamento para nós que não devemos ser amigos do mundo. Devemos ser amigos de Deus. e devemos resistir a todas as astúcias do inimigo que é o diabo. O diabo não vem para outra coisa a não ser matar ou roubar. O diabo só vem para matar e roubar. Roubar a tua paz, roubar, não é só roubar a tua parte financeira, não, é roubar a tua paz, roubar a tua tranquilidade, tirar a tua noite de sono, tirar o amor, tirar tudo que tem de você mais precioso. O diabo só vem para isso. O diabo vem para trazer a tristeza, ele vem para trazer ali a dependência química, a dependência no alcoolismo, a depressão. Então, o diabo só vem para matar e roubar e destruir. Se você não quer que a sua vida, a vida da sua família, dos seus familiares seja destruída, seja amigo de Deus, seja amigo de Cristo, dedicando um tempo para examinar as escrituras. Nós devemos examinar, não é só ler, é examinar, é refletir na palavra de Deus, porque Deus quer falar comigo, quer falar contigo através da palavra e nós devemos resistir. E como vamos resistir às tentações? sendo amigo de Cristo, tendo direção de tudo que nós for fazer pelo Espírito Santo, pelo Consolador que Cristo foi. Ele disse, olha, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Seja amigo de Cristo, seja amigo de Deus e se aproxime dele, porque a palavra diz que quando você se aproximar dele, ele se aproxima de você. Ele diz assim, aquele que tem, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpar as mãos dos pecadores e vós no duplo ânimo. Purificai o coração, purifica o teu coração, purifica os teus sentimentos e a raiva de angústia, a falta de perdão para se aproximar, peça perdão para que possa redimir dos teus pecados para se aproximar de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, que nesta noite, nesta palavra de Tiago 4, aonde diz que devemos se aproximar de ti e diz também que aquele que é amigo do mundo é inimigo de ti. Pai, sabemos e queremos, Pai, cada vez mais ser teu amigo e como filho de ti, meu Deus, sabemos que às vezes o mundo não vai olhar e não vai julgar, mas não estamos preocupados com julgamentos, não estamos preocupados com a exaltação que a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados no seu devido tempo. Pai, não queremos ser exaltados aqui na terra por pessoas, Pai, queremos aqui como servo levar a tua vontade e fazer o teu desejo de chegar a cada irmão, a cada um que possa ouvir esse vídeo, que possa entender a verdadeira palavra. Esse é o nosso objetivo, jamais o objetivo de nos engrandecer, porque quem opera e quem faz milagre é o Senhor, é o Senhor dos exércitos é que vai operar. Pai, eu sou aqui só o intermédio, o Senhor só está me usando para levar essa mensagem, que essa mensagem seja completada com o Espírito Santo de Deus no coração de cada um, retirando todas as angústias, todas as preocupações, a insônia, tudo o que não é de ti, livrando do vício, do álcool, do vício, da droga, permitindo, Pai, que seja aberto mesmo neste momento de crise uma porta de emprego, Pai, que não venha faltar o alimento, Pai, e desde já agradecemos pelo que temos, que mesmo Jesus quando ia fazer as multiplicações, quando ele multiplicou os pães, ele deu graça pelos cinco pães e dois peixinhos, ele deu graça pelo pouco que tinha, Pai, mesmo que seja pouco, estamos dando graça, reconhecendo, Pai, que tudo tem o teu propósito, Pai querido, traz a sabedoria, traz o entendimento direto dos céus, para que possamos examinar e entender com clareza o que diz as tuas palavras, Pai querido, é o que nós pedimos nesta noite, que seja o final de semana de paz, de tranquilidade, e que aos próximos dias, aos próximos meses, à próxima semana, Pai, tenha a direção direta dos céus, Pai querido, é o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Meu irmão, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí, diariamente, marca o sininho, diariamente, ou mensagem direta dos céus, para mim e para você, para compartilhar contigo. Tenha todos uma ótima noite, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.